Oi gente, vídeozinho rápido para falar desse medicamento aí, você conhece? Já tomou, já deu para os seus filhos? Já soube de alguém que tomou esse medicamento aí? Bom, eu resolvi falar dele porque ontem eu mexendo aí nos vídeos aí do povo do YouTube eu vi vários vídeos de pessoas falando muito mal desse remédio aí e falando que deveriam ser proibido a venda desses remédios e que, falando muita coisa, que as pessoas, os filhos entraram quase em coma ao tomar essa medicação e eu fiquei um pouco assim, chateada porque esse remédio, bom, vamos dizer que Deus e esse remédio aí salvaram a vida da minha filha pra mim foi ótimo, nossa, foi uma benção aí que Deus mandou, né, pra minha vida esse medicamento aí hoje a minha filha tá com 20 anos, mas na infância ela tomou aí bastante esse medicamento bom, como vocês sabem, vitamina, ele é pra abrir o apetite da criança, né e não é pra tomar sem a prescrição de um médico, né e é o que eu vejo que tem acontecido aí na maioria desses vídeos aí que eu vi as pessoas compraram porque ouviram falar, porque um vizinho falou e gente, não é todo mundo que pode tomar esse remédio ele realmente é muito forte e eu acho que sim, só deveria ser vendido aí com prescrição médica mas não é assim, você chega na farmácia e compra ele bom, é uma vitamina, não é uma coisa tão grave, mas ele é forte, gente aí deixa eu contar pra vocês a minha filha nasceu de 7 meses, a Yasmin, né e até aí tudo bem só que quando ela fez 6 meses de vida que os médicos começam a passar pra criança comer outros alimentos, né a Yasmin não aceitou alimento nenhum, nenhum é, quem é mãe já passou aí, né que tem filhos com dificuldade pra comer só que Yasmin era uma coisa anormal é, nem água a menina não aceitava tudo que a gente colocava na boca dela ou tentava fazer ela comer ela começava a dar uma ânsia de vômito muito forte se ela engolisse, ela passava mal e comitava e ficava naquela ânsia então ela passou a ter um horror ela não aceitava nada nem fruta, nem sopinha, nem legume, nem biscoito, nem água suco de nenhum tipo, nada quando ela chegou a um aninho de vida ela ficou num estado bem complicado porque além dela estar ficou muito baixo peso pra idade dela ela ficou muito magrinha mesmo, gente o exame de sangue dela começou a dar muitos probleminhas ali muitas faltas de vitamina, né e uma médica falou assim pra mim olha, vamos fazer uma coisa para de amamentar eu amamentei até um ano para de amamentar que você parando de amamentar não vai ter jeito, ela não vai ter outra coisa pra comer então ela vai acabar aceitando outra coisa gente a médica falou isso, né então eu segui, eu parei de amamentar era a única coisa que ela se alimentava era o leite materno e a Jumim ficou um dia ficou dois dias ficou três dias e ela não comia nada nem água ela não aceitava já comecei a ficar no desespero muito grande e aí a Jumim, ela começou a ficar ela era muito levada muito agitada e ela começou a ficar quietinha não tinha ânimo pra nada só deitada e eu peguei e levei pro hospital se vocês são de Niterói vocês devem conhecer o Getulinho, né e lá no Getulinho ela ficou internada colocaram ela no soro tentaram várias medicações e não adiantava eles viram que realmente ela não comia qualquer coisinha que ingeria ela começava com aquela ansa aquela ansa aquela ansa e ficava um bom tempo naquela ansa de vômito nada ficava no estômago dela e o médico falou também trazer ela pra casa porque o que eles tinham, né o que eles podiam ter feito por ela ali fizeram e meio que me desenganaram ela leva pra casa que não tem jeito, né ai que tristeza, gente que tristeza que eu passei que momento de aflição ela tão pequenininha magrinha trouxe pra casa e eu só chorava a gente tentava de tudo ela não aceitava até que Deus tocou no meu coração eu realmente eu ajoelhei ali do lado da minha filha eu comecei a orar falei, senhor eu não aceito isso, senhor o senhor me deu essa criança pra ela ir embora assim por não comer os médicos não descobriram o que que ela tinha primeiro achavam que ela tinha um defeitozinho no estômago por ela ter nascido prematura, né alguma má formação no estômago mas não acharam nada então Deus tocou no meu coração pra me dar um caqui gente, a minha cozinha tinha tudo quanto era fruta parecia um arte de frutos que o Marco ficava doido o Marco falava tenta essa fruta tenta essa fruta tenta esse leite tenta esse mingau e nada ela não aceitava nada e o que a gente às vezes meio que obrigava ela a comer passava, ela começava com aquela ansia ansia, vomitava tadinha ficava num sofrimento com aquela ansia de vômito e eu resolvi dar um caqui gente, vocês sabem que caqui ele tem que estar muito madurinho pra gente conseguir comer e esse não esse tava verde com aquela cica eu bati aquele caqui verde no liquidificador e dei pra ela e não é que a bichinha comeu umas duas colheres e não vomitou não deu ânsia passou algumas horas eu dei mais um pouquinho e eu acho que foi por causa da cica aquilo ficou daí em diante ela começou a comer frutas papinhas de fruta e só isso mas mesmo só fruta tava pouco pra ela então depois de algum tempo indo ao pediatra um médico um abençoado me passou essa medicação o Apevitin gente depois desse medicamento a minha filha começou a comer e começou a comer muito bem você tem que dar bem pouquinho e geralmente uma vez ao dia tô vendo gente que dá antes do almoço ou antes da janta e pra minha filha era uma vez só e geralmente antes da janta porque ela jantava e logo depois ela dormia dá um sono terrível realmente dá muito sono então eu dava depois da janta porque aí ela jantava e dormia a noite toda e ela era uma criança difícil de dormir então graças a Deus eu só tenho que falar bem desse medicamento foi muito bom minha filha tomou mais ou menos até os 4 anos não direto quando ela começava a ficar muito ruim eu comprava e dava essa medicação e ela voltava o apetite eu parava entendeu? não, eram os 4 anos dela mas até os 4 anos ela precisou dessa ajudinha porque ela sempre foi muito teve muita dificuldade pra se alimentar e o que acontece às vezes a criança come bem a criança só é magrinha porque sabe aquilo que a gente fala nossa, comer muito não é magro de ruim acontece isso às vezes a criança come bem o exame de sangue da criança tá perfeito a criança não tá com nenhuma falta de vitamina no sangue mas a mãe quer que a criança engorde aí começa a procurar vitaminas eu lembro que o meu irmão quando ele era pequeno era muito magrinho minha mãe se estimou de dar uma vitamina levou ele no pediatra e pediu ah doutor passa uma vitamina pro meu filho ele é muito magrinho queria que ele engordasse um pouquinho e o médico não quis passar minha mãe saiu de lá muito chateada com esse médico não ajuda a gente a criança tá magra mas meu irmão gente meu irmão corria brincava jogava bola o dia inteiro então ele gastava muita energia e ele comia muito bem minha mãe por conta própria contou o Biotônico Fontoura vocês lembram do Biotônico Fontoura? pois é gente passou algumas semanas meu irmão começou a colocar muito sangue pelo nariz ai tá suando ele tá calor hoje no interesse é um sol maravilhoso meu irmão começava a brincar ali na rua e começava a botar sangue pelo nariz vendo televisão começava a botar sangue pelo nariz aí minha mãe ficou desesperada com isso foi levar o meu irmão pediata pra ver o que era e aconteceu o que? era vitamina ele não precisava de aumentar o sangue as vitaminas do sangue então ficou com sangue em excesso e o organismo tinha que liberar alguma forma esse excesso de sangue que tava sendo produzido então gente as vezes não é um medicamento que é ruim é simplesmente ele não é pra aquela pessoa a pessoa tomou errado então assim não tome medicamento se não for o médico que prescreveu pra vocês esse foi o meu relato aí com esse remédio a Pevitin BC pra minha vida pra vida da minha filha ele só trouxe benefícios beijinhos deixem aí no comentário se vocês tomaram já souberam dessa vitamina aí seus filhos já tomaram se foi legal ou não foi legal pra vocês tá bom? beijo até breve